Lá fica o peixe e o porco. Não, o putrefato, né? É. É que se eu é inglês. Nossa senhora. Caralho, eu dei 500 no martelado na cara do Jagri. Meu Deus. Saco de contado. Olha, cara, pelo que eu somei aqui, eu tô dando uns 250, 300. Mas 500 é um absurdo, né? Eu vou salvar isso aqui. Foi assim, 100...